Acabamos de ouvir a palavra de Deus, já entramos então na liturgia, na tensão daquela quinta-feira santa, na última ceia, Jesus sofre profundamente com a possibilidade da traição de Judas, Jesus o escolhera, Jesus o amara sinceramente e Judas não correspondeu a esse amor, pelo contrário, vendeu o Cristo por trinta moedas. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui nesta comoção de Jesus vemos a sua humanidade, é o amor que não é amado, São Francisco de Assis, apaixonado pelo Cristo, contemplando-o especialmente nos dois mistérios do Natal e da cruz, certa vez chorando, diante do crucifixo, ao ouvir a pergunta de seu irmão por que ele chorava, ele dizia, porque o amor não é amado, eu choro, porque o amor não é amado. Judas, vira as costas ao amor. Meus queridos, que nós nunca viremos as costas ao amor, nunca viremos as costas ao Cristo. que nós possamos nos deixar penetrar pelo seu amor e amá-lo com todas as forças do nosso coração. E o amor, meus queridos, o amor de Deus nunca desanima de nós. O amor de Deus nunca se dá por vencido, porque é próprio de Deus amar sempre. Aliás, esta é a essência, esta é a essência de Deus. Deus é amor. Por isso Judas, apesar de tudo isso, não deixa de ser amado. Esse pão que é mergulhado no molho, o Evangelho não diz se João, ou melhor, se Judas se alimentou deste pão, só diz que ele recebeu esse pão molhado no molho. Podemos imaginar que ele tenha levado esse pão consigo. Isso significa que, apesar de Judas não o querer, o amor de Jesus o acompanhará até o fim. E nós não podemos sequer dizer que ele foi condenado, pois não sabemos. Deus, naquele desespero de Judas, que o faz, que o leva para o suicídio, quando ele percebe o que fez, quando ele percebe o quanto ele foi amado e qual a resposta que ele deu, não podemos dizer que ele foi condenado. Só Deus o sabe. O certo é que o amor acompanhou Judas até o final. Deus não deixou de amá-lo. Por isso, quando Judas vai entregar Jesus, Jesus permite-se, ou permite, ser beijado por ele, e diz, amigo, amigo, não resistamos ao amor, meus irmãos. Quanto antes tomemos posse desse amor, que a nossa postura seja a de João, o discípulo amado. Aqui é a primeira vez que aparece no Evangelho esta expressão. Um deles, a quem Jesus amava, o discípulo predileto, é aquele que está recostado sobre o peito de Jesus, tamanha a sua intimidade. Assim nós queremos viver. Esta deve ser nossa postura. Nós queremos estar recostado sobre o peito de Jesus. Nós não queremos fugir do amor. Pelo contrário, nós queremos nos deixar envolver por este amor. Queremos crescer cada vez mais na intimidade com o Mestre. Queremos estar com ele, seja na alegria, seja na dor, como João, o único apóstolo. Que esteve com o Cristo na hora da cruz. Nós queremos estar sempre com o Cristo. Sabendo que o amor não decepciona. O amor sempre vence. E não desanimemos, meus irmãos, se diante desse amor incomensurável de Deus, percebamos que o nosso amor é tão pequenino, que nós possamos dar tudo ao Mestre, ainda que seja tão pouco. E ele amplificará esse amor, ele vai tornar esse amor grande. Hoje, é isso que vemos na história de Pedro. Pedro, de fato, ama Jesus. Quando ele fala aqui que vai morrer pelo Cristo. Eu darei a minha vida por ti. É a palavra de São Pedro. Ele não estava falando mentira. Era seu desejo. Era, de fato, a sua motivação. Ele amava o Mestre. Mas, infelizmente, na hora da aprovação, ele sucumbiu. Não é porque ele não amava o Mestre. Ele o amava. Mas, na sua fraqueza, ele sucumbiu. E, diferentemente de Judas, ele não se desesperou. Porque ele guardava no seu coração a certeza de quanto ele era amado. Por isso, ele chora amargamente. Depois que traz Jesus, o texto bíblico vai dizer que no pátio, ali ele está, depois de ter traído Jesus, e Jesus passa por ele e o olha profundamente. O olhar de Jesus é um olhar de misericórdia. E esse olhar, o sentir-se amado, faz com que Pedro não caia no desespero. E depois da ressurreição, por três vezes Jesus perguntará a Pedro se ele o ama. E Pedro dirá, eu te amo, Senhor. Mas Pedro, ele é autêntico. Ele sabe que seu amor é muito pobre. Por isso, ele se entristece, porque não é capaz de oferecer a Cristo o que o Cristo merece. Mas Jesus aceita o que Pedro oferece e o torna grande. E depois, Pedro vai morrer, de fato, por Cristo. Crucificado numa cruz em Roma. E ele pede que a cruz seja colocada de cabeça para baixo, pois ele não se achava digno de morrer como mestre. É tão confortadora ver a história de Pedro, porque nós nos encaixamos aqui muitas vezes. Nós amamos sinceramente o Senhor, mas caímos. Mas isso não é causa de desespero, porque cremos na misericórdia. E se nos abrimos, de fato, a sua graça, ele nos mantém de pé, ele amplifica o nosso amor. Ele nos torna capazes da missão para a qual ele nos chamou. Então olhamos para João e para Pedro. Para João, esta intimidade que ele cultivou com o mestre. Ele tem seu rosto recostado sobre o peito de Jesus. Ontem eu insistia tanto na questão do cuidado da espiritualidade. Que nós tenhamos esse tempo para nos entretermos com Jesus. Que nós tenhamos esse tempo para estar com ele na oração. Como é bom estar em oração. Às vezes, há situações em que a gente não quer rezar, não está com o espírito de oração. Mas insistimos, porque aquela é a hora do amado. E eu estou ali. E o amado vai então regando o meu coração. Para que esta oração traga consolação. Para que esta oração faça crescer o meu amor. Insistamos na oração, meus queridos. Todos os dias que tenhamos esse tempo para nosso Senhor. E que durante o dia todo possamos nos lembrar dele. Não é assim? A mãe não se lembra o dia inteiro do seu filho? A toda hora o pensamento da mãe não vai até seu filho, sua filha? Não é assim com os casais apaixonados? Não é assim que acontece com as amizades bonitas? Sempre estamos nos lembrando destas pessoas que nos fazem bem? Destas pessoas que são tão importantes para nós? Que assim aconteça também com o nosso Deus. Mais ainda, se pudéssemos dizer. E que durante todo o dia pudéssemos nos lembrar de Jesus. E pudéssemos dizer alguma coisa a ele. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Fica comigo, Jesus. Ajuda-me. Tem compaixão de mim? Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o meu coração semelhante ao vosso. Dá-me paciência, Senhor. Então assim a gente vai ritmando o dia com a lembrança de Deus. E como isso faz bem? Guardar um texto bíblico para repeti-lo o dia todo. Vamos nos lembrando de Deus. E a oração então vai iluminando o nosso trabalho. Vai iluminando o nosso dia. Lembrarmos-nos sempre de Deus. Aquela hora em que estamos para brigar. Estamos para xingar. E temos a tentação até de um palavrão. Quem sabe no lugar disso dizer. Oh meu Deus. Um suspiro. É uma oração. Lembrando-nos de Deus. E coroar tudo isso com a participação da Santa Missa. A Missa Dominical. Que é um dever de amor. Eu não vou à casa. Agora meus pais já foram. Mas não ia à casa dos meus pais porque eu era obrigado. Porque eu necessitava de estar com eles. Mesmo em dias de cansaço. O amor me impedia a ir até eles. E assim cada um faz a experiência desse amor na sua vida. Então na Missa. Esse compromisso de amor. O amor nos impede. E tem aqueles, inclusive, que tem a graça de irem, de participarem da Missa todos os dias. É uma graça. É uma graça. Depois, estes momentos da piedade popular. A oração do terço. Nossa Senhora nos ensinando a rezar. Vamos aprendendo os mistérios de Cristo na Escola de Maria. Por isso é tão importante o movimento do texto dos homens. Do texto das mulheres. Os círculos bíblicos. O estudo da palavra de Deus. Para que nós possamos crescer nesta intimidade com o Mestre. Para que, como João, nós tenhamos o nosso rosto recostado sobre o seu peito. Crie momentos de oração na sua casa, meu irmão. Vocês pais são os sacerdotes do lar. No passado, as famílias rezavam o terço em casa. Hoje mudou tanto. Mas se você conseguir que em algum momento todos ali rezem um Pai Nosso. Já é um raio de sol. Deste sol que é Cristo que penetra a sua casa. O seu lar. Você, como casal, rezar a vida de vocês dois. As alegrias, os fracassos, as dificuldades, as esperanças, as preocupações com os filhos. Chamar os filhos para a oração sem serem chatos. Essa luz do Espírito Santo para que vocês provoquem a oração em casa sem afastarem os filhos. Porque há esse perigo. Dependendo da maneira como os jovens são abordados, eles se afastam de repente de Deus e da igreja. Então, essa delicadeza que você, pai, que você, mãe, tem que ter em casa para provocar a oração. Então, o seu filho está lá preocupado com o Enem. Você diz, meu filho, vamos rezar um Pai Nosso. Para você ter mais tranquilidade, para fazer a prova. Lá a filha está pelejando para tirar a carteira. Vamos rezar uma Ave Maria. Você vai provocando, aproveitando as situações da vida e provocando momentos de oração. Uma vitória. Vamos agradecer a Deus. Como Deus é bom. O nome do Pai que a gente faz na hora da refeição. Porque o alimento foi dado por Deus. Foi trabalhado por tantos irmãos e irmãs que cultivaram a terra e que depois alguém preparou com carinho para que chegasse à mesa. Nós vamos perdendo a sacralidade das coisas. Perdendo esta intimidade com Cristo. Quando que algum tempo atrás nós íamos para uma mesa com um boné na cabeça? O momento da refeição era sagrado. E nós fomos perdendo isso. Colocar em prática. Vamos assim nos lembrando de Deus. Cultivando esta amizade com Deus. Então, olhando para João, nós aprendemos esse cultivo da nossa espiritualidade. Quem não tem vida interior é uma pessoa vazia. Não tem profundidade. E depois, Pedro. Para não desanimarmos dos nossos fracassos. Para não nos desesperarmos. Porque às vezes a gente tem essa tendência. Aliás, nós temos essa tendência? Não. Satanás nos tenta desta forma. Você não vai dar conta. Você viu que você caiu? Para que lutar? Continua. Afunde-se mais. Não, que nós, como Pedro, possamos confiar na misericórdia. Possamos permitir-nos olhar pelo Cristo. Tomar consciência desse olhar. E quando fracassarmos, invocarmos a misericórdia de Deus e deixarmos nos levantar pelo Cristo. Encerramos. Voltando-nos para a Nossa Senhora. Vamos pedir a Ela que Ela nos dê pelo menos uma parte do Seu amor para amarmos Nosso Senhor. que Ela nos dê pelo menos uma gota do Seu amor para com Cristo, para que nós possamos amá-Lo como Ele merece ser amado. que Ela desperte em nós esse gosto pela oração de meditar, de guardar todas as coisas no coração de fé, de esperança, crendo sempre no amor de Deus. Há uma pintura, já disse isso outras vezes, há uma pintura em que Nossa Senhora está enxugando as lágrimas de Pedro depois da traição. quando isso acontecer conosco, quando o pecado falar mais forte, estamos lutando, mas às vezes acontece conosco o que São Paulo diz, deixamos de fazer o bem que queremos para fazer o mal que não queremos. que Ela enxugue nossas lágrimas e que Ela diga ao nosso coração confie na misericórdia, meu filho. Confie na misericórdia, minha filha. Jesus amou tanto a Nossa Senhora e Ele a amou como filho e nenhum filho amou sua mãe como Jesus amou Maria. que Ele também nos dê um pouquinho do Seu amor, uma gota do Seu amor para amar Nossa Senhora. Para reconhecermos sempre a Sua maternidade, sabendo que unidos a Ela não vamos nos afastar nunca de Nosso Senhor. Amém. 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 Amém.